Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal, hoje eu recebo aqui o Rodrigo da Converge, para a gente conversar um pouco sobre a questão do próprio mercado que ele atua. Deixar ele se apresentar. Boa tarde, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, doutor Bucão, é um cliente né, que a partir daí a gente começou a conversar e viu a oportunidade de estar aqui no podcast. Então sim, sou sócio proprietário da Converge Soluções em Saúde, é uma empresa que nasceu há aproximadamente oito meses, né, e estamos aí no momento atuando apenas no mercado veterinário, que é o que a gente vai bater um papo aqui, vamos explicar um pouquinho da nossa estratégia, né, da nossa pegada, do nosso propósito, mas a Converge Soluções em Saúde nasceu para atender o mercado de uma forma geral, mas estamos passo a passo, projeto a projeto. E como é que surgiu a ideia de ir para esse lado da veterinária? Bom, eu venho do mercado hospitalar há um tempo já, trabalho como representante comercial, já atendia o mercado hospitalar, então entendia como que funcionava, já tinha acesso a grandes indústrias, entendia muito bem sobre o processo. E conhecia também alguns médicos veterinários, né, que já reclamavam muito de algumas coisas, tanto de qualidade de atendimento, como de a percepção do próprio cliente em relação ao valor que eles entregam, e a gente com isso também percebeu um gap no mercado, né, de que esse pessoal, os médicos veterinários não são tão bem atendidos, né, não tem um atendimento pessoal, personalizado, não tem, às vezes, o conhecimento até de marcas, produtos diferentes que estão no mercado e ficam presos naquilo ali. Então a gente enxergou esse gap no mercado e decidiu começar a estudar, pegou as informações, dados, começou a ir atrás nas clínicas, entender o consumo dessas clínicas, para a partir daí a gente poder oferecer um mix de produtos interessante para eles, para esse mercado. E como é que você viu essa diferença, né, você atua nesse mercado hospitalar já há algum tempo. Já. O que você percebeu de diferença do público? Porque são públicos diferentes. São públicos distintos, é. Eu vejo que o público, o médico, ele tem um pouco mais de conhecimento do que ele está usando, do próprio material. Às vezes eu encontro com alguns médicos veterinários que não conhecem certos produtos, certo? Porém, são públicos que são bem similares, né, são médicos, eles aprendem a mesma coisa ali. Mesma coisa eu digo no sentido da medicina, né, eles atendem públicos distintos. Mas eu me perdi um pouquinho na conversa. A diferença do público que a gente está... A diferença do público. Bom, o público veterinário, ele carece muito ainda de um atendimento e de uma construção, na minha visão, uma construção melhor de aprendizagem, né. Eu vejo que a... O curso de medicina veterinária ainda pode, pelo que eu escuto de parceiros, escuto de pessoas, pode ser um pouco mais aprofundado, né. Pode buscar, explicar um pouco mais sobre a qualidade das coisas que você utiliza, para que que servem as coisas. Por exemplo, eu visito muitas clínicas e vejo a falta de conhecimento sobre esterilização, por exemplo. Entendeu? É algo que é primordial para vocês, né, para a categoria, né, para a execução do trabalho. Mas muita gente tem muito desconhecimento sobre isso. Então, eu vejo que é um problema na formação, né, na formação do profissional. Muitas vezes também o que acontece é o médico médico, pode não ter esse conhecimento, médico humano, porém, o hospital humano, ele tem muitas áreas em que tem profissionais específicos para aquilo. Então, se o médico não sabe muito sobre esterilização, tem um especialista sobre esterilização no próprio hospital. Então, ele acaba sendo respaldado por esse profissional que não acontece na medicina veterinária. E lá, o rol de materiais que vocês têm vai desde a parte de descartáveis, fio, material de uso desses descartáveis, basicamente. É isso? Do consumo cotidiano de uma clínica. Então, nós iniciamos, como eu falei, nós somos a Converge Soluções em Saúde, mas optamos por iniciar no mercado veterinário por já termos esse conhecimento do público, né, de termos pessoas próximas que são, já ouvimos as reclamações, as dores dessas pessoas. Então, qual é o fio da ameada mesmo, doutor? Tô meio nervoso. Relaxa. A questão do rol de produtos que vocês têm, né? É mais a questão do uso diário. Sim, sim, perfeito. A questão do uso diário e mais materiais descartáveis, né, de consumo com volume. Então, tudo que vocês procuram utilizar, que tem muito volume na clínica de vocês, nós fizemos um estudo antes de abrir empresa para entender quais são esses itens que vocês mais utilizam, itens que a classe tem dificuldade em encontrar aí na região. Então, a gente vai buscar isso em indústrias específicas, né, tem a parte também de medicamentos, que essa é uma parte mais complexa de você atuar como venda, né, mas a gente... Porque para comprar tem que ter toda aquela documentação. Para você fazer a compra, você tem que ter toda a documentação da Anvisa, né, todo processo ali que é um processo custoso e é um processo burocrático. Então, a gente está nesse processo, a gente não pode comprar e vender medicamentos no momento. Porém, a gente fez uma parceria com uma grande distribuidora aqui da região, chamada Pró Saúde, e ela... E nós estamos representando essa empresa, gerando venda para eles, né, e com a mesma pegada, que é de entrega imediata, né, um atendimento personalizado, porque o atendimento quem faz somos nós. Então, a gente procurou compor a parte de medicamentos com a parte de materiais descartáveis, que é o que as clínicas consomem com muito volume no dia a dia. E o que é que tem mais saída? Você tem reparado? Olha... Deve oscilar bastante. Oscila, oscila, mas avental, né, avental cirúrgico, muitos campos cirúrgicos também, PRN, é um equipamento que sai bastante, os fios de sutura, né, fio de sutura tem uma saída muito boa, compressa de gás, campo operatório, né, as seringas, tem uma seringa de 3 ml, tem um volume enorme, é o que mais sai, né, então esses são os principais, ele, gás, seringa, agulha, avental, né, coisas que realmente o médico não tem como não utilizar no dia a dia. E como é que você vê o mercado? Porque, assim, você falou que tem 8 meses, né? Tem 8 meses. Então, como é que vocês veem, assim? A gente vê com muito otimismo, né, porque o mercado que vem em crescimento, o mercado que em 2021 cresceu 24%, o mercado que em 2022 cresceu menos, cresceu 14%, mas continuou em crescimento. Isso a gente está falando em períodos que a gente teve pandemia. Em períodos de pandemia, exato. Então, você vê por aí. Agora, tem a tendência também de todo mundo ter um pet. Assim, a gente vê muito pai de pet por aí, tem gente que não quer ter filho e opta por um pet. A gente, o Brasil é o terceiro, é o terceiro país com o maior número de animais no mundo, de animais domésticos, se eu não me engano. É, pet. Animais domésticos, pet, isso. E a gente vê que cada vez mais esse mercado está se profissionalizando, né? É um mercado que ainda precisa de muita informação, de um crescimento, assim, da própria, vamos dizer, da própria classe mesmo, assim. Porque, às vezes, como eu visito muito cliente, eu vou nos lugares, eu vejo coisas que não deveriam estar acontecendo e acontecem, né? Muito por conta da falta de informação das pessoas e também da falta de fiscalização do próprio governo. Então, é mais ou menos por aí que eu enxergo isso. E como é que vocês fazem a seleção dos produtos de vocês lá? A seleção dos produtos? Bom, nós recebemos muitas cotações e com essas cotações a gente faz um trabalho de inteligência em cima das cotações para entender o que a maioria pede, o que a maioria não pede, quais são os produtos que têm maior volume, têm menor volume, o que tem um valor agregado melhor para a gente. Então, a gente conversa com o nosso cliente, busca entender qual item que ele tem mais dificuldade, qual item que ele tem mais facilidade, qual item que ele tem um preço legal, qual item que ele quer melhorar o preço dele. Então, a gente vai ajustando a nossa estratégia de acordo com o cliente, conhecendo melhor o cliente e entregando para ele esse valor que é o nosso diferencial, o atendimento. O atendimento é um dos nossos grandes diferenciais. Então, a gente vai ali, vai entendendo, ah, você não consegue encontrar esse produto? Eu vou na indústria, pego esse produto, faço um estoque para você e te entrego aí quando você precisar. Ou vou lá na China, busco um produto, guardo aqui até você utilizar. Então, a nossa ideia é de justamente entender o seu consumo para diminuir o seu custo com materiais de qualidade. porque de nada adianta, nós não somos uma empresa que prezamos apenas pelo valor, pelo custo do produto, pelo real, né? A gente busca entregar materiais de qualidade. Então, a gente entende que a medicina veterinária deve ser igual à humana, com os mesmos cuidados. Sim. Então, a gente busca entregar coisa que não vai voltar para o médico. Você, como médico, deve ter recebido alguma coisa que veio de outro médico, que fez errado, ou costurou o bicho com nylon errado, onde não deveria, ou usou um produto que não deveria em um certo local. Enfim, retrabalho porque usou um material ruim. Então, a gente busca entregar um material de qualidade, onde o profissional vai ter a segurança de estar utilizando e entregando isso para o paciente, entregando isso para o cliente, que foi quem contratou ele. E a aceitação do mercado? Como é que vocês têm visto? Porque, assim, é um mercadinho meio complexo. É um mercadinho meio complexo. É, porque a galera ainda tem muito o hábito de comprar sempre dos mesmos fornecedores. Sim, sim. Eu sinto uma... Eu sou comercial da empresa, né? Então, eu tenho mais dois sócios, o Vitor e o Juarez, que fazem a parte de inteligência, fazem a parte financeira, eu faço a parte comercial. Então, eu sinto essa barreira chegando nos clientes. Eu sinto que eles já têm a comodidade de comprar em algum lugar. Mas, quando a gente chega falando as palavras certas, chega de uma maneira cortês, a gente acaba abraçando, conseguindo apresentar para a pessoa que toma a decisão e ela enxerga um valor no que eu estou oferecendo. Porque eu quero justamente isso que eu te falei, entregar o produto com qualidade e abaixando o custo dela. Então, sim, tem os players aqui que são fechados, os players que, às vezes, têm um volume maior, já fazem uma compra específica com uma distribuidora que já trabalha com eles há muito tempo. Mas a gente está buscando desconstruir isso. Eu sei que é um desafio, é um desafio que a gente tem que chegar na porta do cliente, bater lá, tentar trabalhar, tomar vários nãos. mas que o propósito que a gente está entregando, as pessoas estão entendendo, estão dando a oportunidade, apesar de que a gente encontre esses desafios, que eu acho que a gente vai encontrar em qualquer lugar, qualquer profissão que a gente exerça vão ter esses desafios. Sim, aqui em Brasília é meio complicado, como eu falei, exatamente, porque a galera tem muito essa... acaba criando um hábito mesmo. É um hábito. Sempre nos mesmos locais, sempre os mesmos fornecedores. Mas é porque, doutor, eu acho que não tiveram ainda, eu acho que a Converge vem para entrar nesse gap. Eu acredito que sim. Não enxergaram ainda o quanto que esse mercado é promissor, o quanto que não estão sendo bem atendidos. As grandes distribuidoras não fazem trabalho específico. Eu vejo também a questão seguinte, a gente não tem aqui uma distribuidora, como no caso de vocês, que seja voltado para a veterinária. A gente sempre acabava pedindo nas que são voltadas para o mercado hospitalar como um todo. Perfeito, perfeito. E essas não dão a prioridade para vocês, né? Acaba deixando a desejar no atendimento, acaba deixando a desejar em vários aspectos, e o veterinário fica com aquele complexo de vira-lato. Ah, o médico humano é muito mais valorizado do que eu. Ah, o mercado humano é muito mais valorizado do que eu. Eu sou um veterinário, eu sou um nível inferior. Eu sinto que o médico veterinário tem isso, mas não é para ter. É, não. Até porque, como você falou, a gente é um mercado que cresce. Cresce, exato. Mesmo com pandemia, a gente cresceu bastante. E aí é algo que leva também a gente a começar a buscar produtos de qualidade. Perfeito. Uma coisa leva a outra, né? Então, o médico utilizando produtos de qualidade, entregando valor para o cliente, ele vai conseguir aumentar o valor da consulta, ele vai conseguir girar aquilo ali para conseguir fazer o ciclo, né? De comprar coisas boas, ser bem falado no mercado, boca a boca. Porque, às vezes, compra a coisa ruim, o produto ruim, utiliza da forma errada, o problema, às vezes, não volta para você. Não. Mas volta para o outro profissional. E você perde o cliente. É, até porque, assim, quando eu descobri vocês, foi a transferência pelo Instagram. Foi pelo Instagram. Eu olhei e aí mandei mensagem lá, vou fazer a cotação. Vai que, né? Vai que tem alguma coisa boa lá, né? E aí, realmente, sim, os preços são bem diferenciados. Bem diferenciados. E a qualidade dos produtos é muito boa. Exatamente, doutor. A gente está entrando no mercado. Então, a gente entende que a gente precisa entregar preços também. Não é só o discurso bonitinho que vai agradar o cliente. A gente tem que alinhar uma série de fatores para que a gente se torne competitivo. Então, a gente, sim, busca as melhores marcas. Melhores marcas com o preço competitivo, né? Custo-benefício. A gente entende o que a pessoa, a clínica está usando. Mas a gente entrou com essa ideia mesmo. De ser competitivo. De atender uma gama do mercado que está de lado. Tem dinheiro na mesa e a gente quer pegar, mas com respeito, com, enfim, com tudo que tem que entender, né? Não, assim, cara, o que eu vejo muito é a própria classe mesmo. Ela é meio fechada com algumas coisas. Então, é difícil. Eu acredito que deva ter sido bem complicado esses meses até vocês começarem a... Porque a galera ainda é muito fechada com aqueles forcedores fixos, como a gente estava comentando, né? Sim. E nós somos outsiders, né? A gente não veio do mercado vet. A gente realmente está num processo de entendimento, de conhecimento dos produtos. Isso acaba também sendo um diferencial para vocês, né? Eu imagino que sim. Imagino que sim. Porque vocês passam a buscar entender o que é para... A gente chega sem vício, né? Sem um direcionamento. Em vez de fazer com que a gente seja inserido no mercado, vocês é que estão se inserindo nesse mercado nosso. Para a gente ter produto de qualidade. Perfeito. E realmente a entrega é bem rápida. Exato. A gente escolheu um ponto central, né? Onde a gente possa ter uma rapidez ali na entrega. Porque esse é um ponto chave, que é o just-in-time, né? Às vezes você não quer fazer um estoque grande. Acaba que é dinheiro parado, né? Então, a gente quer ser realmente utilizado como um estoque just-in-time. Se você quer montar um estoque específico para a sua clínica, a gente está à disposição para montar o seu espacinho lá na nossa loja. Essa que é a pegada, sabe? Justamente foi o que eu falei no início. Entender o seu consumo, às vezes a gente pode guardar lá e você vai comprando, vai consumindo, vai pagando conforme você vai comprando, né? Você não precisa ir lá na indústria, fazer o pedido mínimo e comprar muitos produtos, guardar em casa. Isso eu vejo uma vantagem muito grande. Muito grande. Exato. Nesse sentido. É por aí. É que, por exemplo, lá na minha clínica a gente tem 38 metros quadrados. Então, eu não tenho como ter um estoque. Exato. Eu tenho o mínimo ali para poder girar de tempo em tempo e aí vou fazendo a reposição, eu não tenho como manter um estoque. Um grande estoque de três meses. Não. Não tem como, né, doutor? Então, é nesse sentido que a gente quer entregar esse valor de rapidez mesmo para o cliente. Que o distribuidor, no geral, tem que pensar muito nisso, né? E faltava uma opção dessa aqui em Brasília. Sim. Faltava. Você encontra muita coisa em São Paulo, você encontra muita coisa em Minas, Goiânia, mas em Brasília... Eu já estou formado, esse ano faz 20 anos. Então, eu lembro, sim, que a gente começou, era... Comprava sempre do mesmo lugar, aí tinha outro em Goiânia que tinha um preço um pouco melhor, aí você já pedia de lá, mas realmente algo centralizado aqui a gente não tinha, né? E é algo realmente que eu acho que faltava você ter esse diferencial que vocês têm, né? Inclusive, quando eu precisei, eu até fui lá buscar. Fui lá buscar, exatamente. A gente dá essa opção, né? Você não tem aquela coisa de pedido mínimo. Ah, qual que é o pedido mínimo? Não existe. Você pode pedir 10 reais. Você vai lá na loja, retira o pedido, tudo certo. Agora, para a entrega, que a gente pede um consumo mínimo, então... Porque também tem toda a logística de transporte, de... Exato, mas a entrega grátis, né? Então, a partir de 300 reais, por exemplo, a gente faz a entrega grátis no plano piloto. Mas se você quiser retirar com a gente 150 reais, você pode passar lá na loja ou então a gente manda entregar com o custo de frete. Então, o lema é o seguinte, a gente quer resolver o seu problema. Eu não quero saber o que vai custar ali no momento. A gente quer resolver o seu problema. A gente... Rodrigo, pegou, me ligou. Rodrigão, vamos acertar. Me manda aí os fios. Como é que a gente vai resolver? A gente vai dar um jeito de te atender e de te fidelizar. Porque eu acho que é isso que falta no mercado hoje em dia, né? De você não buscar só o lucro. Você buscar atender o seu cliente da forma mais rápida, da melhor forma possível. E é complicado, né? Porque assim, como vocês lá estão começando agora, o relacionamento entre a gente e vocês fica mais tranquilo. Do que comprar de uma outra, de um outro distribuidor maior. Você, às vezes, não tem exatamente essa... Não, eu estou precisando disso, como é que consegue, como é que não faz. Exato. Esse é um ponto falho que a gente identificou nos nossos concorrentes. E a gente está buscando atuar no outro sentido, no sentido de dar atenção. Então, eu sou a frente comercial hoje, né? Como nós começamos há pouco tempo, ainda estamos montando equipe. O atendimento hoje sou eu quem faço. Então, eu busco sempre entregar o máximo de atenção, o máximo de carinho mesmo com o cliente, sabe? É o jeito que eu sou na minha vida. É o jeito de tratar as pessoas como se fossem da minha família, ou se fossem transmitir amor, transmitir paixão pelo que eu faço. Então, é nesse sentido mesmo, de você sentir uma pessoa... Eu tenho atenção dessa pessoa, sabe? Então, você se sentiu dessa forma? Aham. Achei bem assim. O atendimento realmente é bem diferente. Bem diferente. Até porque esse meu... O La Clínica que eu tenho fez dois anos agora em fevereiro. Né? E eu... Eu tenho por hábito, realmente, sim. Cotar tudo que eu vou. E aí, quando eu vi vocês, eu falei assim, cara, às vezes é uma opção. Uhum. Porque realmente... Era um que era voltado para a veterinária. Uhum. Então, a ideia que eu tive foi exatamente de, cara, às vezes eu posso conseguir algumas coisas mais específicas que talvez em outro eu não consiga. É isso. Essa é a ideia que é o que a gente está... É a forma como a gente está se posicionando no marketing, por exemplo. A gente tem uma gama maior, né? O nosso mix de produtos tem mais de 250 itens hoje, por exemplo. Que ele contempla tudo que você... Tudo não. Mas boa parte do que você utiliza na sua clínica. E tem a questão também de que, como você falou, né? Vocês estão também antenados assim no que... Pode ser que comece a ter uma demanda maior. Exato, exato. Então, a parte do... De entender o que vocês têm dificuldade de consumir. Às vezes é... Você tem a dificuldade, mas outras 50 clínicas têm a mesma dificuldade. E não falam, né? Não encontram uma forma de solucionar. Então, é isso que a gente busca entender. O que é que para esse mercado específico ainda não vende aqui na região? É difícil de conseguir. Tem um valor agregado legal. Que a gente vai conseguir abaixar o preço do que você está comprando no Mercado Livre, por exemplo. Então, a gente já está conseguindo agregar alguns itens nesse sentido, né? Por exemplo, a sonda Tomcat, que é uma coisa bem específica para o mercado veterinário. E aqui em Brasília, você só encontra no Mercado Livre, comprando de fora, a um preço alto. A gente trouxe esse produto, está vendendo num preço 20%, 30% mais baixo do que você encontra no Mercado Livre, por exemplo. Cateter duplo Jota. As sondas nos tamanhos que vocês utilizam. O tráqueo tubo. Às vezes, utiliza num tamanzinho bem menorzinho que você não encontra no mercado. Enfim, são vários os itens que a gente está encontrando. E a gente vai ajustando a rota ali, vai fazendo a compra desses produtos, vai entendendo como cada clínica consome. Então, o nosso foco é esse. O marketing é voltado. Nós somos especializados em pet. E a gente quer ouvir você, quer ouvir você, para entender qual é a dificuldade. A gente quer sanar essa dificuldade. Quero ter no meu estoque o que você não consegue comprar com facilidade aqui. E Brasília é muito diferenciado a questão de localidades, né? Sim. Acho que vocês devem ter percebido que dependendo de uma região, tem mais saída de um produto do que... Sim, sim, sim. E outro, né? E acaba também sendo um fator, assim... Ah, sim. Que vocês têm que avaliar bem, né? Avaliado, com certeza, com certeza. O plano em geral, o plano piloto em geral, tem muita clínica, né? Asa Norte, principalmente. Eu fiquei impressionado com o quanto de clínica tem na Zona Norte. Não, mas ali no Sudoeste, acho que se você pegar um raio ali de 3 a 4 quilômetros lá da clínica, eu tenho pelo menos um no bloco de cá, um no bloco de cá. Sim. Pet, eu tenho um do meu lado, tem 3 no bloco da frente, tem mais 2 para cá. Sim. Então, se eu estou falando, num raio de 2, 3 quilômetros, eu tenho... Sim, muito perto ali. 5 ou 6 estabelecimentos. Concorrência pesada. Né? Então, é... E acaba que o... O exato de coisa que você falou, apesar de não ser o essencial a questão do preço, mas se você tem atralado, preço e qualidade facilita o seu serviço. Perfeito, é isso. É isso. E a gente alia o preço desses produtos de volume. O que vocês mais consomem, a gente está rasgando. Para entrar com os específicos, que é aí que a gente vai começar a ter um giro legal, sabe? A gente entende, esse momento é de apresentar preço e prazo e condição para o pessoal conhecer. A gente realmente quer que vocês, que os veterinários conheçam a Clínica, a Converge, que entendam o que a gente está oferecendo, a forma como a gente trabalha e venham fazer negócio com a gente, que é o que a gente quer fazer. Cara, e assim, e é muito burocrático? Porque deve ter sido a burocracia dos infernos, para começar. Para começar? Ah, assim, para quem está acostumado a abrir empresa aqui no Brasil, já é normal. Empreender no Brasil é complicado. Empreender no Brasil, de uma forma geral, é complicado. Eu já tive outras empresas, já tive comércio também, vendi brownie, vendi doce, fábrica de chocolate. E já tive muita dificuldade desde o princípio com essa parte de burocracia, imposto. São muitas coisas que você tem que avaliar, pensar, calcular, para conseguir fazer o negócio de gerar direito. Mas, assim, tem a parte de Anvisa, parte de Vigilância Sanitária, que leva um tempo. Não tem como você dar jeitinho, não tem como tentar acelerar o processo, não tem. Você tem que aguardar os prazos, eles demoram um pouquinho para sair. E, enquanto isso, você tem que ir dando o seu jeito, né? Assim, sem documentação você não consegue operar, você não consegue trabalhar. Então, então... E trabalhar de forma legalizada é muito mais seguro. É muito mais seguro. É muito mais seguro. Porque o risco de dar problema é zero. É, o risco é zero. Né? Mas, se você resolve trabalhar meio que... Não existe fiscalização... Assim, existe... A fiscalização é muito pouca, né? Vamos dizer assim. Porém, você está sujeito. Então, a gente entende que a gente tem que começar certo, tem que fazer as coisas do jeito certo. Até que começando certo, a tendência é caminhar, né? É, exatamente. Você não precisa estar escondendo nada. Não precisa estar. Não deveria, né? Mas é uma burocracia, principalmente, essa questão. Porque, no caso, vocês precisam ter a liberação da Anvisa, vocês precisam ter todo um trâmite que é complicado. É, é um trâmite demorado. Ele não chega a ser complicado. Aliás, ele é complicado. Ele não foi complicado por conta do nosso sócio, que ele é um especialista nisso, né? Ah, não. E é mais tranquilo. Aí foi mais tranquilo. Mas, sim, eu conheço pessoas que são donos de distribuidoras, por exemplo, que levaram seis a sete meses para conseguir uma AF, né? Que é a autorização de funcionamento. E sem essa AF, você não pode distribuir. Então, imagina. Seis a sete meses para você receber a sua licença. A nossa demorou menos. Demorou cerca de três meses ali, porque a gente soube fazer muito bem o caminho do processo. Até porque, assim, os produtos que vocês distribuem são produtos que vão garantir o sucesso final do serviço. Exatamente. Ou seja, como a gente comentou aqui, se eu compro um fio de má qualidade, toda a minha cirurgia vai para o saco. Toda a cirurgia vai para o saco. É isso. Então, eu acho que isso é... Existe uma responsabilidade ali, né? A gente tem que ter todo um controle de limpeza, controle de temperatura, a gente tem que estar... Não pode colocar material no chão, as paredes têm que ser brancas, tem que... Tem todo... É, não é só simplesmente falar, vou distribuir e pronto. Vou distribuir e pronto, é. Tem gente que faz, né? Você deve conhecer uns por aí. Mas fazer um negócio legal, certinho, é um desafio também. Não deixa de ser um desafio, porque fazer as coisas erradas, mal feitas, são muito mais fáceis. É, mas acaba que o resultado final não é... Não é o que a gente deseja, com certeza. E, mas, vocês atendem Brasília como um todo? Atendemos em Brasília como um todo, sim. Em Distrito Federal, a gente está fazendo ativo, né? De ir, conhecer a clínica, pessoalmente eu vou, vejo como é que funciona, converso com o dono, com o comprador. Então, é esse trabalho que a gente está buscando fazer no DF, tudo. Não estamos buscando atender fora ainda, porque a gente está nesse processo de entendimento, de construção mesmo da empresa, sabe? De entender... Mas vocês têm a intenção da expansão? Temos a intenção da expansão, temos. Temos sim, né? Até porque é um... A gente recebe muitas demandas, né? De, ah, um número de São Paulo, quanto que está isso aqui? A gente não deixa de atender, né? É a mesma coisa da Converge Soluções de Saúde e Converge Vete. A gente, se chegar um hospital querendo alguma coisa para a gente, a gente, se tiver como, né? Se a gente tiver o produto e não for faltar para o mercado Vete, por exemplo, a gente atende. Mas não é o nosso foco. O nosso foco hoje, de fato, é o mercado veterinário, é expandir esse mercado veterinário. Conseguimos atender Brasília? Beleza. Vamos partir para o próximo projeto. Vamos partir cada vez, né? Qual que é o próximo projeto? É o nacional? Vamos para outro estado? A gente vai planejando isso com o tempo. E, assim como eu falei, eu conheci pelo Instagram, né? A própria equipe de marketing de vocês é bem focada, né? Focada, total. Porque eu lembro que eu vi, eu ainda enrolei, enrolei, enrolei. Falei, ah, deixa eu mandar a mensagem. Porque foi exatamente, a gente resolveu tudo pelo WhatsApp. Sim. Tudo pelo WhatsApp, de venda digital, né? Hoje em dia... É, e assim, e uma facilidade muito grande. Sim. Tem isso. Como é que vocês veem essa questão dessa própria facilidade? Porque isso ajuda bastante. A gente tem que entregar isso hoje, eu acho, né? Para o cliente. Com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue entregar uma facilidade nesse sentido de comunicação, de processo de compra. Então, o que a gente faz é tentar minimizar o tempo gasto, tentar minimizar a dor de cabeça, porque a gente sabe que acontece de você fazer um pedido e não chegar ao que você pediu. E, às vezes, você tem dificuldade para realizar a troca. Isso foi realmente uma coisa que eu percebi bastante, porque quando eu comprava de outro distribuidor e tudo, cara, você tem que ligar e tem que ser aquele horário. O horário de almoço você não consegue. Exato. E aí, às vezes, você precisa de um produto com uma certa urgência. Urgência. Ou, enfim, você pediu um produto, o produto não chegou e aí? Tem que resolver na hora ali, né? Não adianta no dia seguinte, depois de dois dias. Então, a gente... Porque o pedido que eu fiz lá foi de fio de avental, pano de campo, pano cirúrgico. Fios. Foi. Então, assim, são coisas que você precisa para um... Precisa, sim. Às vezes, você tem agendado para aquela mesma semana alguma coisa e essa facilidade, essa rapidez ajuda bastante. Sim, sim. É, isso é uma estratégia nossa mesmo, de ser rápido, preciso e, se der problema, resolver rápido, na hora. Não dá essa margem para você achar ruim, é resolver na hora. Normalmente, sou eu mesmo quem faz esse atendimento. Então, eu dou a maior atenção para essas situações. Eu gosto muito de ir no primeiro... Entregar o primeiro pedido, como eu fui lá com você. Conhecer a clínica, né? Explicar um pouco mais sobre os nossos diferenciais. Então, é algo que eu espero não perder com o tempo. É algo que a gente quer continuar entregando, mesmo crescendo. A gente quer fazer a via contrária. As pessoas estão demitindo os representantes comerciais. A gente quer esse atendimento próximo. Mas eu acho que também tem muito essa questão de como... Você começou a ter uma certa facilidade na questão. Acho que até... Por exemplo, hoje você tem... Algumas distribuidoras têm aplicativos. Então, você consegue já fazer direto ali. Acaba que você meio que vai cortando mesmo o representante, né? O representante, com certeza. Você já não tem mais aquela visita. Com certeza. Você... Acho que quebra um pouco a questão das relações entre o comprador e o vendedor. Sim. E dificulta também essa questão dessa agilidade. De precisar trocar, de precisar resolver. Muito. Porque, cara, você falar com a máquina e falar com... Direto é bem mais... Bem melhor, né? Bem mais tranquilo. Sim. Mas é o que está acontecendo hoje, doutor. O mercado hospitalar, de uma forma geral, ele está... Está demandando para isso. Tem muitas plataformas de cotação. E você não consegue mais ir no setor de compras. Você, como vendedor, tem muita dificuldade de acessar o setor de compras. Da instituição. Por quê? É tudo digital hoje em dia. Cara, eu vejo isso também da seguinte forma. Porque o povo se habituou tanto a essa questão de você não ter mais essas relações pessoais. Que outro dia, lá na clínica, foi... Tem um pessoal que realiza um serviço de taxidog. Aí eu passei o contato para o cliente lá, porque ele não tinha carro, precisava ir com o cachorro dele para casa. Aí ele ligou para falar. Aí a pessoa, não, o senhor me manda um WhatsApp com a localização do seu tal, o senhor quer ir, não dava para ter resolvido ali. Muito mais fácil. É muito mais tranquilo, muito mais fácil de você resolver. É, é porque para o gestor, eu acho que fica mais fácil de controlar. Para a pessoa que está lá em cima, o digital é muito mais fácil de controlar. Agora, tem coisa que a relação, só a relação que entrega. É porque, cara, eu acho assim, principalmente quando eu vejo a questão de uma relação de consumo. Eu estou comprando e vocês estão vendendo. Sim. Se eu tenho esse contato, eu consigo, cara, mas tá, isso aqui, isso aqui, o que é que eu consigo... Substituir desse aqui para usar esse aqui, eu quero que você não vai conseguir com a máquina. Sim. É, 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 normalmente quem faz esse processo aí é um comprador, né? O, no seu caso, você é o dono, você compra, você faz de tudo. Tá, faxina, o atendimento é comigo mesmo. É, mas no caso das grandes instituições, eles têm os compradores que fazem esse trabalho, né? Então, ele tem, ele tem o tempo para fazer isso, ele tem o tempo para se dedicar a isso. Então, para quem faz todo o processo, realmente é inviável, né? Mas é isso aí, doutor. É porque na veterinária a gente tem muito ainda de quem... Geralmente quem faz a compra é o próprio veterinário que é o dono. Então, a gente tem, a gente ainda não tem... Essa estrutura. Salvo raríssimas exceções aqui que a gente tem, realmente os hospitais maiores, as químicas maiores, do que eles têm a pessoa que é responsável por isso. Sim. Mas na grande maioria, o veterinário é o próprio... Mas uma coisa que eu vejo, eu vejo muito falho na própria veterinária, como diz o outro, aí é opinião minha. A gente não tem exatamente a ideia de gestão. Então, a gente não tem essa ideia de fazer um estoque mínimo, por exemplo. Como eu comentei lá, eu não tenho como ter um estoque. Sim. Mas eu tenho aquele meu estoque mínimo. Sim. E a galera acaba muito tendo a mania do assim, ah, está acabando, vou comprar. Sim. Perfeito, é isso. Né? E não... E na minha opinião, não deveria ser assim. Não deveria, é... Realmente, é o que acontece, mas não é só no mundo veterinário. O hospitalar também é assim. É? O médico também, médico que toma conta da clínica, ele tem essa dificuldade de gestão. Eu trabalhei lá em São Paulo durante um tempo com clínica de atendimento médico mesmo. E eu via isso. Eu via isso, que quando o médico quer tocar a gestão, fica um pouco mais complicado. E eu acho que é uma falha mesmo da faculdade mesmo. É, foi o que eu falei, da construção ali. Da faculdade, porque a gente não aprende a gerenciar. Sim. A saber quando é a hora de comprar, quando é a hora de não comprar, o que que compra, o que que não compra. Meio que te forma para ser um funcionário e não um empreendedor. Exatamente, exatamente. Porque você, para ser empreendedor, tem que saber um pouco de tudo. Tem que ser um profissional multitarefa. Você tem que saber de administração, você tem que saber de marketing, tem que saber de finanças. Ou então, terceirizar, saber terceirizar, saber o que fazer. Concorda? Sim. Então, eu acho que realmente falta isso nas faculdades de medicina, de medicina veterinária. Sim, falta. De saúde, de uma forma geral. Eu dei aula em uma faculdade. E eu acho que era a única que teve, que tinha uma matéria que era de administração veterinária mesmo. Que abrangia um pouco nessa parte de marketing, gestão e tudo. Mas, cara, foi em uma faculdade. E aí, isso acaba também complicando. Sim, às vezes é um semestre só do curso inteiro. E acaba complicando exatamente para a gente definir o que a gente precisa. Sim. E aí, como você falou, exatamente vocês terem essa ideia do que é mais comprado, o que não é, o que compensa ter de estoque, o que não tem. Isso ajuda bastante. Muito. A gente hoje lá é baseado em data-driven, que a gente fala. Nosso trabalho é data-driven, que ele é guiado por dados. Então, um dos sócios, ele é especialista em BI. E ele, tudo que o setor comercial joga de informação, setor financeiro joga de informação, ele vai comprando. Então, a gente enxerga perfeitamente as informações. E a partir daí, vai direcionando as estratégias. Então, pô, quais itens foram consumidos, qual é o cliente que mais compra e qual item que ele mais compra. A gente tem várias, qual é a região que mais compra, a região que mais visita. Consegue ter um mapa, assim, sabe? E isso vocês conseguem, apesar do pouco tempo, por assim dizer, né? Sim. São oito meses. Vocês já conseguem ter um panorama do que é o mercado aqui em Brasília? Conseguimos. A gente entrou muito forte. Assim, nós somos novos no mercado, mas a gente, eu considero que somos pessoas capazes, inteligentes. Então, a gente estudou muito antes de entrar. A gente viu que o mercado do DF tem mais de mil clínicas registradas, entre hospitais e clínicas veterinárias, né? Então, é bastante coisa. É muita clínica. É muita clínica. Assim, nem todas estão ativas, tá? Tem muita coisa inativa aí. Mas se você, pô, botar 60% ativa aí, já são 600 clínicas operando no DF, né? Que é bastante coisa. A gente espera ter um market share aí desse mercado. Então, a gente entrou bem preparado, sabendo bem de números, né? Foi aprendendo a questão do contexto do mercado. Tá aprendendo bastante ainda. Eu acho que a gente vai amadurecer com o tempo de empresa. É, vocês não entraram meio que na doida aproveitando. Não, não. Vocês foram saber direitinho para poder... Exatamente. Como eu já tive outros negócios, eu estudei, fiz vários cursos no Sebrae. Me especializei em empreendedorismo. Fiz o Empretec. Então, assim, é uma... Tinha vontade de fazer, dizem que é muito bom. É muito legal, vale a pena, sim. Fiz há muitos anos já. Eu não sei se já mudou a metodologia, mas quando eu fiz, eu gostei bastante. E é isso. Você se prepara para o mundo real e a gente, ali, como eu já tinha tido um outro negócio que eu vendi, me juntei com os dois sócios, a gente discutiu, passou meses estudando para tomar a decisão de falar, não, a gente vai entrar, vai entrar dessa forma. Então, como eu falei assim, foi algo que foi estudado para... Foi estudado. O que também traz com que essa ideia do atendimento de vocês seja realmente bem diferenciada. Sim. Vocês partiram já para uma... Vocês já tinham uma noção do que era o mercado? Tinha noção do que era o mercado. Tinha noção do que era o mercado. É óbvio que quando você está fazendo levantamento de dados e tudo, é muito diferente de quando você vai para o mundo real. Como dizia o professor, o meu mundo ideal e o mundo real são coisas muito diferentes. Sim, claro. Mas já dá um embasamento bom. Dá um embasamento. A gente enxerga isso no resultado, né? Então, a gente coloca uma meta ali inicial, como a gente não era do mercado, a gente colocou uma meta inicial que a gente não conseguia chegar. Então, a gente, poxa, a gente não conhecia do mercado. Agora, a gente está conhecendo, está ajustando, ajustando as metas, ajustando tudo, porque a gente já entrou, já conhece os clientes, eles estão passando mais informação para a gente, continua abrindo novas regiões, novas clínicas. Então, com isso, você vai ganhando experiência, você vai ganhando contato, você vai ganhando relacionamento, vai entendendo e vai construindo ali a visão do mercado, né? E vai, dessa forma, evoluindo, né? A gente fala que vocês têm essa ideia de expansão. Temos. Né? Sim. E, a princípio, seria em torno ou já partir para algo mais... Em torno, a gente já está fazendo. Já? Já está fazendo. Então, vocês atendem o DF, o em torno? É, atendemos o Distrito Federal de uma forma ampla, né? Brasília e em torno, no caso, né? Certo. É, plano e todas as cidades satélites, a gente não atende todas ainda, porque eu não abri todas. Mas já chegam algumas indicações, é, já chegam algumas coisas. É que vocês também foram expandindo, não na louca, né? É, não, não na louca. Até porque também, senão, vocês estavam enrolados. A gente estava enrolado. É, justamente, a questão do projeto, doutor. Se a gente fosse abraçar o mercado hospitalar, a gente ia ter que montar uma grande estrutura. Imagina, um Santa Lúcia pedindo da Converge 100 mil seringas. Vocês têm que ter um puto estoque. A gente já tem que ter um puto estoque. Se a gente atender um cliente, a gente vai ficar sem para atender o outro. Então, é, essa é a questão da inteligência, sabe? De a gente chegar, já definiu, vamos atender o mercado veterinário, porque a gente enxerga esses, essas dores, né? É um mercado menor, é um mercado que a gente vai conseguir girar legal os produtos. Então, a gente realmente teve essa visão de focar e entregar uma experiência incrível para o cliente aí. E os projetos de expansão, a gente tem de partir para atender outros estados, inicialmente, e também atender o poder público, participar de licitações, começar a mexer também nesse cenário. É legal, até porque isso demanda também uma logística de entrega diferenciada, né? Com certeza, com certeza. E vocês ficam aonde? A nossa loja fica na 712 barra 13 Norte, no Bloco H, loja 41. Todos convidados a dar uma passadinha por lá, conhecer o nosso estoque. Quem é cliente aqui do Bucão vai ganhar um descontinho no final aí do podcast. E a gente tem, vocês têm também, eu estive lá, então assim, o estoque de vocês é bem diversificado. E vocês têm como atender o que a grande maioria precisar, pelo que eu reparei lá, né? Sim. Então, consegue o contato de vocês pelo próprio Instagram, né? Instagram. Foi como eu fiz. Instagram, sim, a gente está criando o site agora, onde a gente vai entregar algumas funcionalidades diferentes do que a gente apresenta hoje. Mas hoje você encontra a gente no Instagram, no WhatsApp e no Linktree, que a gente tem várias, todas as nossas funções, todos os nossos produtos estão lá. Os portfólios, né? O que que você, muita gente pergunta, ah, com o que que vocês trabalham, quais são os produtos? Então, você acessa esse Linktree que a gente chama, que vai ter o catálogo, vai ter tudo, todas as informações dos produtos. E dessa forma você entende um pouquinho, né? No catálogo não tem todos os produtos que a gente trabalha, até porque a gente oferece a questão do prazo de entrega. É prazo de entrega. Então, a gente não tem um produto, às vezes, em estoque, mas eu falo, ó, eu consigo te entregar daqui a 10 dias com esse preço. Quer comprar? Daqui a 10 dias, está na mão, eu te entrego. Então, a gente também trabalha dessa forma. Não é só com o que temos em estoque, porque a gente quer te atender de uma forma global. Centralizar as suas compras, te entregar um preço geral menor do que você está pagando. Enfim, é buscar diminuir o seu custo ali com atendimento personalizado. Exatamente, como eu comentei no começo aqui, né? Vocês buscaram realmente, assim, atender aos veterinários. Sim. Então, com isso, a gente acaba que quem procura vocês tem essa facilidade, por assim dizer. Sim. De vocês estarem também interessados ali em tentar... Na verdade, sim, acaba que vocês são parceiros muito mais eficientes, porque vocês estão ali dispostos a ajudar o que a gente precisa. Exato. Essa é a proposta mesmo, de ajudar vocês no que é necessário e entender o consumo, que é tudo isso que a gente conversou aqui agora. De entender o mercado, os produtos que utilizam e ter isso estocado para que facilite a vida. A gente vende para a CPF, por exemplo, que é algo que é difícil de encontrar aqui na região. Quer comprar para a CPF, a empresa vai e vende sem nota. Então, assim, você vê que existe muita coisinha, muita coisa errada, vamos dizer assim, né? Não, não sei. Não, acho que são algumas facilidades que a gente consegue. Porque aí é a crítica minha mesmo. A galera da veterinária ainda não entendeu que, para você trabalhar direito, você precisa estar, legal o conselho, você precisa estar com a empresa aberta, você precisa trabalhar de forma correta. Em vez de só criticar, porque o conselho não faz isso, o conselho faz aquilo, ou não fiscaliza como dever. Cara, trabalha direito. Sim. Doutor, eu encontro muito isso. Muito isso. Porque, assim, a distribuidora de medicamentos que a gente representa, ela é muito séria. É uma empresa que trabalha com municípios, prefeituras, estados e mercado privado. Então, na venda de medicamento, tem uma dificuldade maior do que na compra de descartáveis, né? Isso é natural. Você está vendendo medicamento, às vezes tem um medicamento controlado, aí tem esse controle maior sobre medicamentos. E essa distribuidora... E esse controle deve existir, cara. Deve existir. Porque senão a gente acaba entrando, que nem a gente, na própria veterinária, a gente tem o Cipiagro, para a compra de alguns controlados. Mesmo assim, cara, a gente já teve casos aí da galera que saiu comprando ketamina a rodo. Exato, tem muito caso disso. Então você precisa realmente ter esse controle. E o que a gente vê é que muitas distribuidoras vendem sem o cliente apresentar documentação, que não é o caso da nossa parceira, que era o que eu estava complementando. Ela é uma distribuidora muito séria, então não existe compra de medicamento lá sem documentação. E eu tenho muita dificuldade por isso, porque os meus clientes ou as pessoas que me buscam para fazer compra de medicamentos não têm a documentação completa. Por isso, não conseguem comprar de uma forma legal. E é complicado, cara. Porque você se arrisca... E veja, por exemplo, lá na clínica eu montei meu centro cirúrgico agora. Certo. Então qual foi a minha opção? Cara, se eu posso chamar um anestesista e ele vai levar a medicação dele, e ele está com a documentação toda certinha, por que eu vou arriscar estocar material se eu não tenho a documentação? Perfeito. Bate uma fiscalização lá, eu estou lascado. É, é multa. E a multa nunca é barata. Aham, sim. Bem forte. Né, então a hora que eu expandi lá, que eu realmente começar a precisar ter, aí obviamente que eu vou ampliar minha documentação para que eu possa ter esses medicamentos lá. Perfeito. Que é a maneira correta de se trabalhar. Perfeito. Mas aí que entra a oportunidade, doutor. Eu acho que está nesse momento da chave virar. De o mercado veterinário amadurecer. O mercado veterinário começar a utilizar produtos descartáveis, por exemplo, sair do pano. Porque muita gente tem, usa pano achando que é... Cara, pra mim foi um avanço. Usa o pano achando que é, que está gastando menos produto, né, está ajudando o mundo, mas a conta é o contrário. Quando você usa o pano, você está gastando mais água, você não sabe se está fazendo o processo do jeito certo, você reutiliza o produto. Quando usa o descartamento, cara. Está jogando o produto químico na atmosfera. Enfim, você acha que está fazendo uma coisa, mas você está... Terminou ali, cara, embola tudo, bota no lixo infectante, depois a empresa busca e pronto. Vai ser incinerado, não vai causar lixo. É um... Você acaba, inclusive, eliminando de dentro da sua clínica a parte de lavanderia. Perfeito. Diminui custo. Diminui custo. A gente tem um estudo, inclusive, para disponibilizar, que diz sobre isso, né, de que... Você reduz essa parte de lavanderia, você precisa manter ali a sua esterilização para a questão do material cirúrgico em si. Sua caixa cirúrgica. Sim, os instrumentais. Os panos de campo, a vental. Compra tudo estéreo. Tudo você consegue comprar estéreo. É, hoje em dia é isso que eu estou falando. As pessoas estão começando a se movimentar, o mercado, ele vai amadurecendo, muita clínica atendendo já só com o descartável. Aí quem está atendendo com pano, começa a ficar para trás, o mercado começa... Quem está praticando a cirurgia com o descartável, começa a cobrar um pouquinho mais. Aí o cliente quer entender o porquê, e aí o cara que não está acompanhando... Você acaba agregando qualidade ao seu serviço, cara. Como eu falei, cara, terminou a cirurgia ali, cara, embola tudo, vai para o listo de infectante. Exato. Diminui o gasto de tempo, exato. Né? É por aí. E você não fica naquela de... Principalmente, como eu falei, cara, vou para 20 anos de formato. Então, às vezes você tem um movimento de cirurgia naquele dia, aí você tem que esperar lavar, secar, esterilizar para poder... Às vezes no dia seguinte você não tem material disponível. Sim. Se o plantonista não virar à noite, o funcionário que fica à noite, o próprio plantonista não virar à noite, cara. Vendo aquele 30C, embalando, esterilizando, e realmente o descartável utiliza, assim, mil por cento. Sim. E eu acho que é isso que está acontecendo. O mercado está num processo de amadurecimento, tem muitas clínicas abertas, eu acho que a fiscalização vai começar a agir, por exemplo. Não, sem contar, cara, que até para você manter esses panos de capa avental estéreo descartável, o espaço é muito menor do pano, pano mesmo. Eu acho que só não migrou ainda porque não entende, não tem a consciência ainda de que ter o descartável é mais barato no seu bolso. É, é. No fim das contas é mais barato, te dá mais segurança. Mas aí também a gente volta à questão que eu falei de gestão, porque, cara, o veterinário não sabe precificar o seu serviço. Sim. Se você disser para ele quanto custa para você fazer um procedimento, ele vai chegar, custa tanto, cara, mas ele esquece de botar que tem água, tem luz, tem, se ele for lavar aquele material, mais a esterilização, mais gasto. Então, acho que falta um pouco desse... Falta evoluir, falta evolução, mas está no caminho. A minha visão é otimista, né? É otimista. Melhorou bastante. Melhorou bastante e vai continuar nessa pegada, porque justamente o mercado vem crescendo e cada vez mais gente compete, cada vez mais clínica aberta. Então, eu acho que o movimento natural está acontecendo. Ele demorou. Sim. Demorou. Vai acontecer. Mas está acontecendo. Eu estava pensando sobre isso hoje com um anestesista, enquanto eu estava acompanhando a cirurgia com uma paciente minha, que exatamente esse avanço que a gente teve, muito grande dentro da veterinária como um todo. Sim. Cara, eu já trabalhei com um veterinário que achava que a gilete para fazer a cirurgia estava ótima. E hoje em dia a gente sabe que não é assim. Né? Eu queria agradecer. Acho que a gente conseguiu dar uma apanhada legal do que é a Converge. E até acabamos discutindo outros assuntos. Eu queria agradecer mesmo a presença. Tá? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, o que vocês precisarem é que a galera faz e faz bem. Dizer que a gente também está no Spotify. Então, vocês querendo ver ou ouvir, vocês conseguem, tanto no YouTube quanto no Spotify. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Um prazer estar aqui com você, conhecer o seu espaço, conhecer a Plano B, que realmente é bem bacana aqui. Quem tiver interesse pode vir aqui, gravar seu conteúdo, fazer conteúdo para o que você quiser. E a Converge está aí, estamos à disposição. A nossa pegada é essa de ser parceiro. A gente quer crescer muito nesse mercado de Brasília. E acredito que até o final do ano aí a gente vai estar com pelo menos 100, 150 clientes na base. E vocês vão ouvir muito ainda falar da gente por aí. Assim espero. E é isso. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.